Eu pego peças que eu tenho em acervo, ou eu vou buscar em brechós, vou buscar através de viagens que eu faço. Eu gosto de viajar para destinos onde eu acho matéria-prima. Então, por exemplo, eu gosto muito de ir para o Marrocos, ir para a Índia. Então, essas viagens que eu procuro fazer são viagens que exploro bastante. Aqui são as referências que eu tenho a partir dos chemises, que são mulheres da década dos anos 70. Eu tenho essa liberdade toda de usar esse chemise com algum outro acessório. No caso, eu escolhi o cinto para poder compor. Um ícone da moda que me inspira muito é a Lulu de La Falesi, junto com Saint Laurent. Lidy Haswell, Marisa de Beresson, Thalita Guerri. E são mulheres que permeiam o meu universo, como você falou.